Colégio Consolata, 75 anos, semeando ideias, vivenciando valores, concretizando sonhos. Querida comunidade educativa, bom dia, bem-vindos e bem-vindas para este segundo semestre e desejo um excelente segundo semestre de estudo. Aproveitem bem o tempo. Um pouco da história do nosso bem-aventurado José Alamano. Ele nasceu no dia 21 de janeiro de 1851 em Castelno Ovo d'Asti, ao norte da Itália, que é também a cidade natal de São João Bosco, o apóstolo da juventude e do seu tio São José Caffaço. Irmão de sua mãe. Desde muito cedo, José Alamano tinha um profundo entendimento do Evangelho e desde sempre tinha dentro de si a vontade de ajudar o próximo. Uma de suas frases mais célebres foi Fazer bem o bem. Essa frase resume bem a maneira de pensar e a vontade que Padre José Alamano tinha em fazer a diferença com a sua bondade. Apesar de sua constituição física frágil, era espiritualmente forte, dedicou-se com entusiasmo ao estudo e à oração e pedia sempre ao Senhor, tornar-me santo e não somente bom. Em 20 de setembro de 1873, foi ordenado sacerdote na Catedral de Turim, com apenas 22 anos. Com 25 anos, foi convocado para continuar no mesmo seminário como diretor, demonstrando ter, apesar de jovem, excelentes qualidades de formador. Desempenhou com muita fidelidade sua vocação e sua função sacerdotal como professor, reitor do santuário e reitor do colégio eclesiástico. Pelo período de 46 anos, muito atento e com a mente aberta às necessidades e exigências pastorais do seu tempo, direcionou todas as iniciativas da diocese em favor da promoção, da ação social da igreja, da imprensa católica, da defesa e assistência ao clero, das associações operárias. Tinha projeto para o mundo. Desde jovem seminarista, distinguiu-se por ter uma visão ampla dos problemas do mundo e da evangelização. Deu grande apoio ao trabalho dos leigos, empenhados no campo social, no editorial e no educativo. Sem abandonar as atividades da diocese, priorizou e se ocupou da formação do clero, dos missionários e missionárias da Consolata. O seu ideal era servir as missões, com dedicação total de mente, palavra e coração. Em 1887, em Roma, ele se encontrou com o velho missionário, o cardeal Massaia, que foi expulso da Etiópia. Já naquela ocasião, o padre Alamano manifestou seu desejo ardente de ser missionário. Infelizmente, a sua saúde não o permitiu. No segredo do seu coração e para algumas pessoas, revelou que tinha um grande sonho, de dar início a um instituto de padres e irmãos, dispostos a darem a vida pela evangelização, inicialmente na África, e depois também em outros continentes. dia 29 de janeiro de 1901, era oficializado o Instituto dos Missionários da Consolata, que dois anos após, já partiram os primeiros missionários para o Quênia, África. O trabalho de evangelização expandia-se e as forças eram insuficientes. Bem cedo, os missionários sentiram a necessidade da presença missionária feminina e pediram ao fundador que enviassem religiosas. Não era tão simples atender a este pedido, tendo em vista também que as congregações femininas de então, não haviam despertado para o carisma missionário além fronteiras. Diante do impasse, o padre José Alamano vai a Roma e expõe a sua dificuldade ao Papa Pio X. E há um diálogo muito bonito entre os dois, o Papa Pio X e o padre Alamano. Em 29 de janeiro de 1910, o padre José Alamano fundou em Turim outro instituto para as missões, ou das irmãs missionárias da Consolata. Com a fundação das irmãs, o trabalho missionário se estende a outros países africanos. 1916 na Etiópia, 1922 no Tanzânia, 1924 na Somália, 1925 no Moçambique e em 1946 no Brasil e assim sucessivamente em outros países da Europa, África, América e Ásia. Dizia aos seus missionários que eram portadores de esperança. Esta é realmente a obra do Senhor. 16 de fevereiro de 1926, entregou serenamente sua vida e foi morar com Deus. Padre José Alamano, um sacerdote que soube doar tudo de si ao serviço da igreja e soube também abraçar o mundo com o seu amor filial à Nossa Senhora Consolata. Os missionários e missionárias da Consolata estão presentes em quatro continentes, Europa, África, América e Ásia. 7 de outubro de 1990, suas virtudes foram reconhecidas pela Igreja Católica Apostólica Romana, que o bem-aventurado José Alamano, pela boca do Papa João Paulo II, o declarou bem-aventurado. Estamos a rumo da canonização. No dia 7 de fevereiro de 1996, no primeiro dia da novena ao bem-aventurado José Alamano, o indígena sorino, com 40 anos de idade, foi atacado por uma onça no interior da floresta amazônica, colocando em risco sua vida, pois teve parte do cérebro exposto e sendo declarado com poucas chances de sobreviver, realizando o atendimento inicial à sua saúde na missão Catrimani, tendo que esperar oito horas até que foi transladado em avião ao Hospital de Boa Vista, onde foi operado e ingressou a cuidados intensivos. Neste caminho, invocando ao bem-aventurado José Alamano e realizando a novena, colocam uma relíquia dele junto à cama de Sorino e ao lado de sua esposa, um grupo de missionárias e missionários o acompanhou neste caminho. Assim que, contrariando a muitos diagnósticos médicos, Sorino despertou dez dias depois da cirurgia sem problemas neurológicos. No dia 4 de março, saiu do hospital e no dia 8 de maio, regressou completamente curado à sua missão Catrimani, retornando sua vida normalmente na terra indígena e Anomami. A pedido dos missionários e missionárias da Consolata, o Bispo de Roraima, Dom Mário Antônio da Silva, no dia 29 de julho de 2020, nomeou os membros do Tribunal Diocesano para a causa do Santos local que estiveram reunidos em Boa Vista de 7 a 15 de março de 2021, estudando a veracidade da cura milagrosa do Sorino e Anomami atribuída à intercessão do bem-aventurado José Alamano e enviando posteriormente as conclusões e relatórios ao Dicastério da Causa dos Santos no Vaticano. A importância da recuperação da saúde do indígena e Anomami Solino é algo inexplicável aos olhos da ciência e que possa produzir frutos de amor e de testemunho de vida plena no amor. O milagre que celebramos é um milagre missionário que está muito em sintonia com o espírito do Padre José Alamano para quem a santidade e missão caminham juntas são faces da mesma moeda. No dia 23 de junho de 2021 com decreto foi reconhecido pelo Dicastério da Causa dos Santos a veracidade dos exames realizados em Boa Vista, Roraima. 14 de setembro de 2023 foi confirmada pelos especialistas que a cura do indígena Sorino e Anomami é inexplicável cientificamente. A 23 de maio de 2024 o Papa Francisco aprovou em decreto que leva a canonização do bem-aventurado José Alamano a quem se atribui o milagre da cura do indígena Sorino e Anomami da terra indígena e Anomami em Roraima. No dia 1º de julho de 2024 o Papa Francisco decreta a data de 20 de outubro de 2024 a canonização do bem-aventurado José Alamano. Por isso nós do Colégio Consolata temos grandes festas vamos celebrar com entusiasmo e vivenciar os valores que o Padre José Alamano nos deixou e nos ensinou e continua nos ensinando a sua presença é viva e permanente entre nós. Ótima festa! Colégio Consolata Foco no Futuro Gostou? Compartilhe, inscreva-se e ative o sininho Colégio Consolata Foco no Futuro Foco no Futuro Foco no Futuro Foco no Futuro